Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do zagueiro do Bahia, Juninho, espero que vocês gostem e também vou estar indicando um curso para aqueles que estão iniciando no YouTube ou já tem um canal e quer crescer ainda mais, o link do curso vai estar na descrição do vídeo galera, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal a estar crescendo, trazendo mais conteúdo de PES 2019 e e muitas novidades do PES 2020 galera E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma